Quando você chegava à meia-noite, você ia dormir que horas? Tentava, né? Dormir às cinco. Cinco da tarde. Isso é bem desafiador por algumas razões. Primeiro que tudo que você coloca o seu corpo contra a nossa biologia, você já está causando um estresse. Você já está causando um estresse celular. Não precisa ir longe. Vamos supor que você é uma pessoa que gosta de acordar cedo. Para isso, você tem que dormir cedo. E aí, se você começa a trabalhar em algo que você tem que dormir tarde, já está colocando o seu corpo em estresse. Então, o estresse é toda a situação que o seu corpo entende como ameaça. E não é só uma ameaça, como a gente está acostumado, violência. Não. São ameaças no próprio ambiente que fazem com que você não viva aquilo que você deveria viver. Então, nós estamos falando de dormir. A necessidade mais básica e essencial de todas. E aí que começam os problemas. Quando a gente ignora a importância do nosso sono. E aí eu tinha que tomar remédio para dormir e para acordar. Tinha que tomar cinco horas da tarde remédio para dormir. Para induzir o sono. Porque... Não, tudo que você pode imaginar. Tudo. Todas as mandingas que existiam na época eu fiz. Todos os chás eu tomei. Todos os florais eu usei. Todos os incensos. Tudo que podia induzir o sono. Não existe um botão de liga e desliga. Algumas pessoas podem ter mais ou menos dificuldade para dormir durante o dia. E você fazer isso uma ou outra vez, quando você precisa. Viajou, jet lag, sei lá. Pegou uma escala especial. Agora, a questão é você viver nesta exceção todos os dias. Aí seu corpo entra em estresse crônico. Porque nem no final de semana. Você poderia mudar muito porque aí você sentia. No final de semana é desesperador. Sabe por quê? Porque eu queria ser normal. Eu queria ter vida. Eu queria encontrar minha família. Eu queria encontrar os meus amigos. Eu queria ter uma vida normal. Aí era caótico. Porque aí aqueles remédios que eu tomava para dormir, eu não tomava. E aí quando eu tinha que dormir, não dormia. E aí quando eu acordava, ficava sonolenta. A maquiagem faz milagres com as mulheres. Porque aí muitas pessoas que me encontravam falavam assim. Nossa, mas você parece tão bem. Pera lá. Passa ali depois que eu tirar a maquiagem. Você vai ver. E muitos de nós vivemos assim. A maquiagem esconde muito a nossa condição real. Mas ok. Então eu acordava de madrugada. E quando nós falamos em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não vou investir nosso tempo aqui para explicar que o nosso cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo. Nós alternamos a atenção. Então, Branca está me ouvindo. Está prestando atenção. Eu não sei se ela está gostando ou não gostando do que eu estou falando. Se ela está se identificando ou não. Se você pegar agora o telefone para mandar uma mensagem para alguém. Você deixa de ouvir totalmente o que eu estou falando. Você pode até ouvir parcialmente. E isso causa um estresse tremendo no nosso corpo. De novo, vou falar do estresse. Porque nós temos a ilusão de fazermos mais de uma coisa ao mesmo tempo cognitiva. É impossível. Eu consigo dar duas entrevistas ao mesmo tempo? Consigo falar com você, Paula, e falar com você, Branca, ao mesmo tempo? Não, já não consegui. Então, nós nos venderam essa história no passado que é possível ser multitarefa. Sim, multitarefa é uma coisa. Mas fazer duas coisas ao mesmo tempo é impossível. E eu fazia um jornal. E nos intervalos desse jornal eu produzia o outro. E aí nos intervalos desse outro eu produzia o outro. Mas não era produção eu sozinha. Era falando com outras praças. Falando com outras pessoas. Então, como é que o seu cérebro dá conta? Por um tempo deu. E aí o apagão vem pra devolver você pra você.